Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Nós vamos bater um papo muito legal com esse cara. Suca. É, Versonzói, é isso, irmão? O bagulho é doido, mano. Nossa, hoje eu vim só pra ouvir a risada do bola, velho. É maravilhoso, cara. Eu lembro desde o pano que você gravava com a gente umas coisinhas. Então, eu só lembro, cara, mano. Cara, são duas risadas de escroto. A gente anda o bola e a dele é... Hoje não vai dar, cara. A dele pressionou uma Volvo, né? É um Scratch DJ? Não, é um freio de Volvo. É o Michael Jackson, cara. Não, é um freio, freio de carreta. Olha lá. O Zói. Emerson mesmo, eu tinha um apelido que era Teletubbies. Por causa da minha... Era Teletubbies, né? Porque na época era febre, né, esse desenho aí, mano? Aí você foi trabalhar com o Renatão e ele te deu apelido de Zói. Isso. Que legal, cara. Renato Lanche. Depois você põe no YouTube aí... Você fazia o quê? Você era chapeiro? Eu era de tudo, mano. Você é louco. Chapeiro. Você é a correria dele, moleque, então? Sim, mano. Desde sempre, assim, eu trampo. Ganho minhas coisas, tá ligado? Moleque trabalhador desde... Quantos anos você entrou no Renatão? Foi com 13 anos. Você comeu o Renatão de quatro? Comeu o Renatão de quatro? É que é o slogan dele. Venha comer o Renatão de quatro. Não, mano. O bagulho viralizou pro Brasil todo. Eu sei, vai pessoas... Porque a extrema é uma cidade ali na Fernão Dias. Ela é divisa extrema porque ela é divisa de São Paulo com Minas Gerais ali na Fernão. É a extrema de Minas, então é meio isso. É a extrema ali na divisa de São Paulo e Minas, né? E aí você... Demais, cara. Começou. O primeiro trabalho foi no Renatão Lanches. Meus primeiros lá, mano. Fazia XB com X salada. Daí depois eu era garçom também. Eu gostava de ser garçom porque meu salário era baixo, mas eu ganhava caixinha, né? Conseguia conquistar o cliente ali e tal. Fazia de tudo. E você acordava três horas da manhã pro pão ou não? Não, era seis. Seis da manhã? Era trampa, hein, mano? Você é louco, velho. É, porque eles que padeiro acorda cedo pra cacete, né? Tem, tem que acordar antes do patrão ainda, mano. O galo tá de pijama ali ainda, o cara... É porque o pão precisa fermentar, ele precisa crescer, né? A massa precisa... Sim. Né? Os olhos fodidos. Mano, tá da hora aqui, mano. Você é louco, mano. Pô, daqui a pouco a pai tem uma surpresa, você sozinho. Peraí, só pra saber, quanto você ganhava na padoca? Só pra gente poder... Boa, 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 boa. Ah, mil e duzentos salários... Cruzeiro. E três mil de... É, e o cara já mordia trezentos ali, né, mano? Que filha da mãe, velho. Descontava algumas faltas minhas, já arrancava o dinheiro também, então... Mas você dava umas fartadas. É, ou não, mas eu dava faltada, mas eu era aquele cara consciente. Fala, mano, aquele dia eu faltei, então essa semana eu vou fazer extra. Boa. Entendeu? Às vezes o cara não tá nem aí. Mas o filho da puta não queria saber. Sim, mas eu sou assim, mano. Que lazarento, velho. Mas eu fui mandado embora dessa empresa. As ideias que eu fiz um bagulho lá, foi bem louco. O que você aprontou, Zola? É que eu... Era um mercado, né, mano, que eu trabalhava. E dentro tinha padaria. Ah, entendi. Só que lá, todo ano, lá faz sorteio de carro, assim, tá ligado? Sim. Para os clientes. Daí uma vez chegaram a sortear carroça de vez um carro. Daí todo mundo ficou falando, ué, cadê o carro? Lógico, né, caralho? Daí ele falou que era o pessoal rural que mais vão lá, entendeu? Explicou lá e tal. Preferia carroça do que um carro. Daí eu fiz uma montagem dele puxando a carroça. Daí você já viu, né, né? Que filha da puta, Zola. Eu postei no Facebook, eu nem sabia que ele ia ver, mano. Foi, tipo... Agora me conta um segredo. Eu acho que deve ter. Lá na padaria, você já mandou um suor na massa, passou a mão na... Ah, não, 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 conta real, vai. Não, isso não. A barbaridade que alguém já fez. Não, eu não. Você já viu alguém fazendo alguma barbaridade com a massa? Eu já vi na internet. Eu acho que com a custa de parada. Lá não, lá não. Não. Pô, o cara é puta padeira, o filho é do macadelo. Não, daí é bancada, né, velho? É bancada? Nossa. Às vezes pode acontecer com a gente, mano. Você vai num lugar que trabalha seu amigo, que é garçom, e ele não gosta de você. Agora que esse desgraçado vai... Aí você dá um... É verdade. E plantar mandioca na padoca? Já plantou, né, irmão? O que quer dizer isso? É dar uma carcada, dar uma comitina. Pegar uma mina no trabalho. Eu ia, eu levava... Eu era profissional mesmo. É mesmo? Como que você fazia? E também nem era tanto assim atraente lá pras minhas. Era virgem, caralho. Não tava nem aí pra minha baguete, cara. Agora, você com esse camada... Mas como você se viraria pra zona? Não, pô, eu tinha namorado também. Ah, você tinha namorado. Mas depois de um tempão, né, mano? Tá. Nenhuma mina queria saber de você. Ah, eu sempre fui assim, pô, na escola e tal. Eu via os caras ali, só falava de mulher, mulher. Eu não, eu tava ali contando piada pros caras. Boa, boa. Eu erra da zoeira, mano, entendeu? Acho que foi isso que me ajudou a chegar. Você sempre foi? Pra caralho. Você sempre foi... Você foi fazedor de merda na escola? Demais, mano. Por isso que eu reprovei cinco vezes. Meu irmão foi expulso... Puta que pariu. Só pra você ter uma ideia, meu irmão foi expulso de cinco colégios. Você como é que... Mas o pica-pau louco é um debilóide. Não, mas me conta aí, o que você fazia na escola? Ah, eu tipo, mais ficava fazendo piadinha mesmo, fazendo o pessoal rir e não deixava os caras estudar. E os caras curtiam, tá ligado? Era a professora que embaçava e tal, mano. Claro, né? Eu sempre tomava as divertências. E dentro da sala de aula. É, minha mãe ia pra escola. Puta que pariu. Era foda, mano. Mas tipo, que merda você fazia além de... Não, tipo, as merdas assim de... Jogar lixeira lá de cima. Não, essas coisas não. Era só brincadeira, zoeira. Só resenha. É, mano. Os caras do fundão, né, mano? Que chama? Turma do fundão, é isso aí. Você não deixava ninguém... Você zoava com o professor ou zoava só com os teus colegas? Não, eu era mais zoado também, mano. Você era mais zoado? Os caras zoavam eu pra caralho. Daí eu entrava na zoeira, entendeu? Não tem hoje em dia que o pessoal meio que sofre um bullying, né? Não leva na zoeira. Eu não, mano. Eu levava os caras, não sei. Os caras vinham me zoar com o meu olho grande e falavam... Ah, da hora. Tô rindo. Entendi. Tô enxergando bem pra caralho, né? Né? É. E você parou aonde? Você não chegou a completar? Não, eu completei isso. Demorou, mas foi. Você repetiu cinco vezes? É, foi mais matemática, mano. A matemática não é comigo, né? Não gostava. Você é louco. Sete vezes sete. Aí, ó. Tá vendo? As ideias. Matemática não é teu forte. Não. Ah, é que foi o que eu mais reprovei, né, mano? Então você... Você tacou fogo no teu corpo? É, daí eu joguei o álcool assim e fiquei do lado do rio. Puta... Tá ligado? Eu já joguei o fogo e já pulei direto, mano. É, realmente o YouTube tem razão. Eu não sabia o que ia dar, né, mano? Tá ligado? Mas o... Mas o... Mas o cara ia fritar, velho. Mas o YouTube tá certo, desculpa. Que louco. Não, tá certo. Não tira a razão, né, mano? Não, o YouTube tá certo, né, Bola? Não, eu já fiz no Pânico, mas com um dublê. Com um dublê. Profissional, passou um gel. O cara ensina você a fazer. E tinha roupa também. Tudo, tudo. Você não se queima. Eu só tava de cueca. Era o álcool 90, tá ligado? O álcool normal. Zóio como ser louco, mano. Quase isopropílico. Quase um isopropílico. Como ser louco, cara. Você chegou a se queimar ou não? Ah, não. Foi rápido, mano. Você é louco. Eu não tinha noção também como que ia ser. Deu pra perceber que você não ia ser. Mano, que louco, Zóio. Aí foi o primeiro strike que você tomou. É, foi esse e teve outros também. Mas era o que? Desafio, Zóio? Eu duvido você tacar fogo no corpo. Era isso? É, tipo, eu leio todos os comentários antes. Separo, né? O que é apto a fazer. Ah, o tacar fogo é apto. O do fogo não era tão. Ah, vá. Não, era tranquilão. Eu duvido você dar um tiro no pé. Também não era apto a fazer. Mas, Zóio, você acha que... Porque ele tem 13 milhões de inscritos no seu canal. É um mega hit. Não é que é um hit. É um mega hit. É, e hoje em dia a galera quer mais os desafios desses. Só que eu não posso fazer mais. Hoje em dia, se tacar fogo... Eu quero um desafio louco. Eu já perco o canal, né? Não tem nem essa de três estrags. Já é direto. Então, eu não posso pegar... Se você fizer uma merda, você já se lasca. É, por isso que eu parei, entendeu? Você parou o desafio? É, agora tá bem leve, mano. É. Tipo, eu tacava fogo no corpo. Hoje em dia eu tô colando tatuagem aqui, ó. Eu vi isso. Rabisco a cara inteira. Eu vi isso aí. Então, mano, tem que ser assim, mano. Não tem o que fazer, velho. Tipo, eu tenho que dar aquela galera ainda que quer as coisas pesadas. Mas na época das coisas pesadas, das loucuras, teve algum que se arregou e falou isso? Eu não faço. Ah, eu acho que a maioria, mano. Eu pensava assim. É? Mas você fazia? Ou teve algum que você falou, não vou fazer essa porra? Não vou fazer. Aí você não tem a manha. É, teve o da cobra mesmo, que eu levei uma picada de cobra. Eu levei também. Eu não ia fazer, velho. Eu levei na mão. Nossa. Mas tinha veneno? Não. A tua tinha? Não, não tinha também. Não, com veneno. Não sei lá, né? Queria matar a gente. Sabia que o cara que taca fogo no corpo e entra no rio, caralho? Não tiveram mais nada. Mas no meu caso, eu não sabia se tinha ou não. Eu já fui preparado pra ir pro hospital, mano. Entendeu? Ele pegou a coral. Não sabe se é falsa ou se é verdadeira. Não sei, mano. Caraca, como você é louco. Mas esse daí foi uns que eu fiquei meio assim, eu não queria fazer, entendeu? É, eu lembro que eu... Assim, a maioria eu fiz, mas uma coisa que eu não tive a mãe, não sei se chegou a fazer, era pular de bungee jumping. Ah, não, esse daí eu nunca... Eu não faço nem por um caralho, irmão. É que eu tenho a minha perna quebrada, tá ligado? Ah, se esticar da moto. Eu tenho medo de dar um tranque e sair lá na cordinha a minha perna, pô. É verdade. Já é fina. Mas não sei se acontece isso. O cara vira um puta perneta, né? A não ser, pula sem a corda, daí já cai num bagulho de ar lá, não sei. Pode ser, pode ser. Um rio. Um rio. Mas isso aí não tem a manha, cara. E outra coisa que eu falei que eu não tinha manha e eu fiz foi saltar de paraquete. É isso, eu fui e ainda fui trollado. Eu saltei e levantei depois de duas horas e meia, né? Você foi trollado? Nossa. Você foi trollado? Então, mano, eu fui num bagulho pra filmar, né? Eu saltando, porque eu tava comemorando um milhão do canal. Eu falei, ah, um milhão agora eu vou saltar. Porque era isso, né? Só que chegou lá, o cara me reconheceu do canal, só que não falou pra mim. Daí eles tramaram um vídeo lá, falando que hoje eu vou trollar o zóio aqui, vamos ver a reação dele. Que filho da mãe, velho. Daí o cara colocou uma cordinha aqui falsa, né? Do lado aqui. Ele falou pra mim puxar na hora que vai abrir. E a cordinha saiu na minha mão, mano. Era falsa, era outra. E eu sem entender, nunca pulei, pô. Mas você deve ter se cagado todo, velho. Então, eu fiquei lá com a maior cara de bunda, assim, mano. Tem esse vídeo na internet? Já achei que era o último dia da minha vida. Nossa. Tem, mano? Tem? Tô zóio e paraquedas, sei lá. As ideias. Zóio é muito louco. Mano, mas fiquei enxó. Pelo amor de Deus. Eu vi uma coisa que ele fez, mano. Esse cara é muito louco. Tudo que tinha de azul na casa dele, ele bebeu. É, agora eu tô com esse quadro, assim, que eu pego as cores que a galera manda. Ah, mistura azul, amarelo. E vai cada coisa, mano. Mano, tu tomou um bagulho, tudo que tinha azul. Mas você bebeu de azul? Tinha até Viagra, mano. Puta de Miloide, velho. Zóio do céu, velho. Você mora sozinho, irmão? Não, agora eu tô morando com a minha namorada, tá ligado? Você mora com a sua namorada? E ela de boa também? Ou ela fica assustada? Ela ajuda, eu gravo com ela também. Entendi, entendi. Aí você bebeu Viagra, que mais? Azul. De azul? Listerine, eu vi. É, Listerine. Você bebeu Listerine. Juntou com Viagra, que tudo que é azul, ele foi botando azul. Ah, ele misturou... Meu... Tipo aquele licor azul, sabe? Aquele blue, não sei o que. Curaçal blue. Curaçal blue, tudo que tinha azul. Agora o próximo vai ser roxo, mas já fiz preto, já fiz amarelo. Amarelo, coloquei até urina, mano. E tu bebeu, mano. É, e não pode fazer assim uns bagulho leve, tá ligado? Então eu sempre coloco alguma coisa assim... Pra dar uma... Que chama a atenção, mano. É, pra dar uma bunda e ir pro colégio todo ganhado. Quando eu falsifiquei o... Olha que bonzinho qual era também. Eu falsifiquei o... Boletim. Boletim. Que eu tenho nota vermelha. Passou um liquid paper. Não. Malandrão pra caralho, né? Já era malandrão gordinho, malandrão, né, meu? E falei... Puta, se eu mostrar essa porra pro meu pai, eu vou me fuder, cara. Ainda mais que foi de física. Eu falei pra ele me dar aula. Já fica em choque, né, irmão? Não, já fica em choque, irmão. Exatamente. Eu falei, eu sou esperto pra caralho. O que eu vou fazer? Eu vou ver a assinatura da minha mãe. Eu dou uma treinada. Copio a assinatura e... Me fio pro velho. Me fio. Levo na diretoria, tá aqui. Então a mãe assinou, assinou, tá aqui, ó. Puta, fiquei a tarde inteira, irmão. Né? Treinando. Peguei o boletim. Puta, parecia que eu tinha assinado com o Cuca. A caneta no cu, velho. E tão ruim que tava. Achando que ia enganar. Não, achando que ia arrebentar, irmão. Levei pra escola o dia seguinte. A diretora, tua mãe assinou, teu pai falou, assinou, tá aqui. A mulher pegou. Falou, tudo bem. Beleza. Falei, puta que pariu, eu sou muito fodido, cara. A tia olhou o bagulho e nem se ligou. Puta gênio que eu sou, velho. E fui embora. E, puta, eu ia a pé embora pra casa, né? Porque eu morava perto. E acabou a aula, tô sendo minha mãe no portão da escola. Já com a mão na cintura, né? Assim. É, eu sei como é que é. E o caralho, velho. Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem. O que você fez, meu? Eu falei, ahn? Ora, a diretora já ligou que você falsificou. Falei, puta. Já tomou um tapa aqui, já pegou no peito. Minha amiga, essa minha mãe, não me batia. Mateu o pai. Aí ela falou, não, que puta que você foi fazer? Eu falei, meu, não conta pro papai, por favor. Não, não sei o que. Pô, que feio. Não tem como. Mano, e eu em casa, bicho. E eu, puta, eu nunca me esqueci. Eu sabia o barulho do carro dele chegando. Chegou. Eu falei, puta. O lombinho já preparou. Não, já preparou, irmão. Abriu a porta. Ele olhou pra mim e falou, além de burro, você é falsário, seu filho da puta. Não, e já arrancou a cinta. Já arrancou a cinta e começou a voar a cintada de fivela. Pra tudo que é... Eu lembro que eu me enrolava na cortina pra doer menos, mas tomando vagabundo, falsificador, filha da puta. E voar, velho. Geração boa, né? Tomei um palma nunca mais fiz isso na minha vida, irmão. Nunca mais. É foda. Aprendi na porrada. Matu já tomou uma... Começou. Agora teve algum que você foi parar no hospital, Zói? Teve, mano. Foi um que eu tomei uma vodka inteira, um litro de vodka. Eu entrei em coma, mano. Você entrou em coma? É lógico, meu. Em quanto tempo você tomou isso? Isso aí eu arrependi, cara. Ainda bem, pô. Ainda bem que você arrependeu. Tipo, eu comecei a tomar assim, pura, né? Começava a fazer careta. Pura? Não descia. É lógico, não. Foi de copo em copo. E depois já fiquei chapadão, mano. Eu comecei a virar no bico e virava... Na boca. Eu tenho uma tia que morreu de vinho branco, mano. Hum? Ela morreu de vinho branco. Como morreu de vinho branco? Ela tava atravessando a rua e tava vindo um caminhão vermelho e ela desviou. Mas vinho branco, ela não viu. Mas essa valeu 50 reais, né, Berson? É pra ver, não é pra comer. Ó o tiozão. Da hora, meu. Esse é louco, cachorreira. É, caraca. Os olhos... Aí vai ser da hora, mano. Colar com o Super Bonder? Claro, ele comecei a colar. Como que ele tira depois? Depois tira, com água quente tira. Ah, tiozão, eu já tive experiência com o Super Bonder e não foi bom, não, mano. O quê? O que você fez com o Super Bonder? Tem um que eu colei a boca, passei igual batom, né? Mano, quase saiu meu beiço, mano. É lógico, meu. Super cola, você meteu a super cola aqui? Depois, um outro, eu fiz uma pegadinha, que eu passei vários na mão e ia cumprimentar a pessoa, obrigado aí. Daí ficava preso, né? Ô, meu amigo, você tá me tirando? Solta. Daí tudo grotado, mano. Você fez isso, cara? Os Jack S zero passaram, você fez isso. Um no outro. Eu fiz com o Edu isso. Colado um no outro. Colou nós dois e passa aí. Ô, o bagulho é louco, mano. Puta inferno, mano. Fica uma crosta, mano. Puta inferno. É escroto, né? Fica uma coisa, uma... Mas você fez o quê? Umas três vezes só, né, velho? Com três pessoas. Não dá pra fazer mais do que isso. Não, não. Porque leva uns três dias pra sair aquela merda. Puta, meu. Isso é louco. Faz essa aí. Cola uma puta gebra. Eu te desafio. Você vai colar, vai comprar uma gebra. Borracha. Na sex shop. Vai fazer um furo pra encaixar o teu tricaracate. O teu bilal. E vai colar aqui e vai na Praia de Nudismo com uma puta gereba. É, vai pelado. É Praia de Nudismo. Você vai com um pinto fake, mano. Aí é da hora, hein? Vou pôr como um rabo, assim. Imagina. O pessoal vai achar que são um dinossauro ali. Ou então uma puta pica na tese. Puta, bonito. Pau e mete aqui, ó. Vai ser bizarro, mano. O pessoal vai rir. Mas olha e procura isso. Ou você procura esse pessoal que faz roupa, que é a prova de bala. Sim. Com especialistas que os caras fazem com você. É, mas vai ter que testar em alguém antes. Né, véi? Eu vou. Não, é você, ué. É você ou cobaia. Testar alguém já tá testando a Sabrina. Pronto. Agora eu quero saber da vida amorosa do Everson. Porque ele falou que era um cara desencanado da mulherada. A mulherada não gostava dele. É, e ele também não. Acho que ele só queria saber de zoeira. Só ia na zona pra dar uma pinguelada. Eu adoro a zona de vida. Daí, depois, agora eu tô namorando. Já tem três anos, já, mano. Que legal. Três anos. Pô, que bacana. A chama, irmão? Eu tô querendo casar, já. É, Camila. Camila é mesmo. Quer casar? Ela é lá de São José também? É, agora ela tá morando comigo. Vai na igreja, casar direitinho, bonitinho? Vai ser certinho, irmão. Casar, casar, óbvio. Que legal, cara. Fazer uma trollagem na igreja, pô. Eu dizer não, na hora... Essa é boa. Esse é um desafio bom. Não, eu não faria isso. Você não faria essa? Você aceita, Camila? Não. Mas quando fala não, é não, né, mano? Os caras não têm volta, né, mano? Não tem brincadeira. Agora eu vou contar, mas tem quadrigêmeos. Falar pra trollar ela, que são quadrigêmeos na hora... Quando ela fica grávida. É, quando ela fica grávida. Vai ter um só, mas, amor, tem quatro. Porra! Aí é foda. Eu tenho um amigo, aquele casal, que a hora que... Eu achei maravilhoso, a hora que você ajoelha, né, que você vai... Que o padre pede pra você ajoelhar. Na sola do sapato dele, socorro, tava escrito. Ah, eu já vi game over também. Não, tava escrito socorro. Game over é bom também. Eu falei, bicho. Você dá a hora de fazer. É, não. Isso é pra fazer de boa. É isso. Tu já ficou com alguma famosinha da internet, de graga de tênis? Antes da Camila? Não, suave. Nenhuma... Nunca? Influencer? Na verdade, acho que eu ficava, acabava ficando famoso, Daniel. Ah, aí que... Pegava cola. É. Pegava o bonde com você. Quem que você... Tem uma aí que continua, deu continuidade ou não? De como assim? Tá... Começou a ficar contigo? Ficou famosinho? Tá aí trabalhando até hoje bem com uma quantidade de seguidores? Minha ex mesmo. Qual o nome dela? Pode ser. Eu vou... Quer que envolver o nome? Não, não sei, cara. Você sabe, velho. Oficial? Era oficial ou era? Não, não. Eu não lembro quem era tua ex. Isso é medo de apanhada atual. É mesmo? Eu não. Calma, um cara que sabe das coisas. Sabe. Que também tem o medo da porra, né? É claro. Depois chega em casa e fala, ah, então tava lembrando dela lá e tal. Não quer nem saber que era algum papo aqui. Mas você amou muito? Só pra piorar um pouco. É o quê? Você amou muito? Ah, tipo, a gente ama, né, pô? Ama, lógico que antes. Ah, é? Você amava, né? Só pra fuder ele, mano. Só pra fuder ele. Quer acabar com a tua vida, velho. Tá aqui, ó o meu, velho. Não é virubicho. Mas ele fez um antrológico com a tua mina. Conta aí, ó a meia do celular, que era gostosa. Muito boa. Ah, sim, mano. Foi pesado, mano. Muito boa. Com a Camila? Ia apanhar, mano. O que você fez, seu louco? É muito bom. Deixa ele contar. Conta aí. Não, é que, tipo, era uma ligação falsa, esse, né? É, muito bom. É, tipo, o celular tocava assim, mas era um vídeo chamada. E tava escrito, ó lá, Samanta puta, ligando pra você. Biquíni. Daí ela já viu e eu não deixei ver muito pra não perceber que era vídeo, né? Daí já peguei assim. Tá. Daí ela falou, você tá me escondendo. Daí já queria terminar na hora. Não queria nem conversa, mano. E quando fala em terminado, eu falo, não, é brincadeira. Olha a câmera. Tô cagando, né? Irmão, a coisa que acontecia comigo quando eu gravava as merdas, eu me quebrei pra caralho. Eu quebrei costela, eu me fudi, dedo. Você se machucou bastante, irmão? Ou não? Bom, era mais de ralar, assim, tá ligado? Teve um que eu pulei de um carro em movimento. Certo? Eu me ralei todo. Certo? Tipo, eu nem tava de brusa, tava de regata. Mas pra que você fez isso, louco? Porque mandaram. Mas é tudo pela audiência, né, mano? Sim, sim, sim. Mas na hora, assim, a gente não pensa nas consequências tanto. Porque, velho, o que eu me arrebentei, velho. É, mas você não tem mais. Você não tem... Nem capacete você botou? Não, não foi, mano. E, tipo, a gente faz sem saber o que vai rolar, né, mano? Porque não tem como testar antes. Sim. Tipo, só vai, vai. O que saiu na filmagem, saiu. Fora alguns que eu já fiz e nem a câmera pegou, mano. É, tem que fazer de novo. É. Puta, meu. Daí não sai igual. Isso é um inferno, cara. Caralho de um filme. Olha quem chegou aí. Que pariu. Parabéns pra você. Ei. Nessa datinha, queridinha. Ei. Muitas velhinhas. Caralho. Só uma velhinha, só uma velhinha. Faz um pedido. Isso, quase quebrou o microfone. Mas não vai cuspir covid no bolo, né, meu? Aê. Aê. Viva o Pedrinho. Tudo. Não. Não. A Gabriela ligava. A mulher dele. Isso, eu tenho medo da mulher, irmão. Eu não. Vai, bota aí viva a voz. Ibé, ó. Fala que você tá dando o seu cheiro com bola. Fala aí, falei. Oi. Oi, amor. Oi. Onde você tá? Eu tô... Eu vim aqui com bola num lugarzinho aqui. Que lugarzinho? Eu vim num barzinho tomar uma aqui pra comemorar. Tomar uma com ele só. Oxi. Ah, mas tá tudo bem. Aonde? Ah, ali perto da casa dele, ali. Mas cadê o bola? O bola tá... Ele foi ali no... Ele foi ali e já volta. Onde você tá, Pedro? Eu fui ali num negocinho. Eu tô aqui com o bola. Já, já ele volta. E o Miguel? Oi? Deixei em casa. Você tá louco? Por que, louco? Onde você tá, amor? Eu fui... Eu fui num barzinho tomar... Tô tomando uma aqui no bar com o Miguel, com o... Com bola. Tá bêbado? Ainda não. Pedro. Oi. Onde você tá? Eu tô aqui perto da Leopoldina aqui com bola, tomando uma aqui num lugarzinho. Eu vou te ligar de vídeo. Vai me ligar de vídeo? Vou. Daqui a pouco você liga. Só um minutinho. Deixa o bola chegar aqui. Não, vou ligar agora. Espera, mas daqui a pouco eu falo com você. Tá me tirando, Mel. Mas por quê? Você tá me irritando, Pedro. Não posso me irritar. Tá bom. Tá, daqui a pouco eu vou tom... Daqui a pouco eu te ligo. Tá. Tchau. Nossa. E o que ela é brava, irmão? Nossa senhora. E o que ela é brava? Caralho, o que enquadro brava é brava, irmão? Ele vai tomar uma surra. Ou seja, daqui a pouco deixa ela ligar de vídeo. Andei com ele várias vezes. Vai demorar aí, mano. Quer ir embora, mano? Precisa cagar? Você passou mal, velho? Pega mais água, por favor. Ele tá passando mal, caralho. O que que houve, cara? Não, suar, às vezes dá mesmo. O que é isso, cara? Deu tontura? Você não sabe se é verdade ou não, né? Não dá pra saber nunca. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Tá metendo louco, né? Porra, com profício é brabo, hein, velho? Fazer isso com profício é brabo. Ih, caralho. Vem aí, Pedrinho. O que que tá acontecendo aí? Tu não é médico, não? O que que você precisa, Zóio? Quer água? É, mais água, mais água. Pega água pro Zóio, que o Zóio tá indo pro saco. O cara vai morrer ao vivo, vai morrer. E agora? Essa é a merda de fazer pegadinha. É, então. Por mim vai morrer. Você não acredita? Eu não acredito também. Vai morrer, moleque. Comigo é que você pode. Tá tremendo, não? O dedão tremendo, não. É, ó. O que que você tem? Você tem algum problema? Te caracateco ou não? Não, às vezes dá uma... É pegadinha, galera. Olha a cara do bolo. Para, eu tô de olho. Não dá, não dá. O pior. O pior, mano, eu tinha falado pra ele aqui que foi o que eu bebi um litro de vódica, né? Mas teve um que eu arranquei o dente também, deu ruim pra mim, mano. Porra? É, foi tão pesado que nem acreditaram, tá ligado? Você arrancou o dente? Como que você arrancou o dente? Não, é porque ele já tava podre, eu já ia cuidar dele, tá ligado? Eu aproveitei pra gravar um vídeo, mano. Eu aproveitei pra gravar, tá ligado? Já tava a consulta marcada pro outro dia. Só que, inclusive, quando eu arranquei, eu já tive que ser atendido no menos um dia, tá ligado? O Jackass arrancou com uma Lamborghini. É, o marromzinho na Lamborghini, a Lamborghini rasgou. Arrancou esse aqui, ó. O da frente tá, o coelhão. Você arrancou qual, Zóio? Foi aqui, ó. Dei, coloquei a imprante. Mandou aí. Mandou um imprante. As ideias. Mas arrancou tudo ou só quebrou ele no meio? Como que você arrancou, irmão, com o carro? O alicate. O alicate. Porra, mas quebrou? Não foi um alicate dentista, não. Alicate em casa, de elétrica. Aí, tava mole, mano. Eu fui puxando, assim. Só que eu vi que tava sentindo mais dor. Eu peguei com tudo mesmo. Eu não teria. As ideias. As loucas são frias. Ai.